Temos um campeonato brasileiro, meus amigos! O Botafogo perdeu de novo, rapaziada! Vamos repercutir isso, vamos comentar sobre o acordo que o Flamengo fechou com o Fluminense, com o jogador, bandeira de melo prometendo diretor de futebol internacional e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino e deixa o like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro! Vamos às noticiais do Flamengo, mas, rapaz, que que é isso, rapaz? Que que o Botafogo tá fazendo? 14, 16 pontos de frente, agora pra 3 do Flamengo, gente! E com o mesmo número de jogos, meus amigos! Não tem como não se iludir! E aí, rapaz, o que eu acho engraçado é que o tal do Rafael, lateral lá do Botafogo, não postou nada nos seus stories ainda, né? Zoando o Flamengo, falando isso do Flamengo, ah, porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo! Claro, tem todo o direito de zoar, isso faz parte do futebol, aqui não tem mimimi, não tem que agora! O cara desapareceu, né, rapaz? Não fala mais nada do Flamengo, o lateral do Botafogo, né? Foi brincar o Flamengo, ah, faça-me o favor, rapaziada! Rapaz, e parece que tá tudo tão calculado pro Botafogo perder esse título do Brasil! Não sei se vai ser pro Flamengo, tá? Eu acho que o Botafogo não ganha! Não sei se vai ser pro Flamengo, a gente vai comentar sobre essas possibilidades, mas tá tudo calculado, rapaz, eu achei que eles iam ganhar, sobretudo depois que o Flamengo perde pro Grêmio, lá em Porto Alegre, mas, rapaz, o gramado do Botafogo é de grama sintética. O Luiz Soares, como tem problema no joelho, não joga em gramado de grama sintética. Se eu não me engano, no jogo no Palmeiras, lá no Allianz Parque, o Soares sequer viajou, lá na lenda abaixada o Soares eu acho que também não foi, ele só joga em campo de grama natural por causa do joelho dele. E aí, na entrevista coletiva, o Renato Gaúcho, técnico da equipe do Grêmio, confirmou e falou, e o Soares fez três gols no Botafogo, né, só pra contextualizar, não jogaria, porque ele não gosta e não pode jogar no gramado sintético por causa do joelho. Se fosse no Newton Santos, o Soares dificilmente jogaria, porque é sintético, o Botafogo mandou em São Januário porque teve show do RBD, né, lá no Newton Santos, enfim, acho que são dois dias de show lá. Rapaz, como é que pode um negócio desse, rapaz, só o Botafogo mesmo. E aí, o Flamengo, que tinha 1% de chance de ser campeão brasileiro, agora, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, UFMG, né, eles atualizam aqui as chances de título, o Flamengo sai de 1% pra 6,2% de chance de ser campeão brasileiro, ainda uma chance pequena, é claro, mas existe do Flamengo ser o campeão. O Botafogo segue sendo o time mais provável, com 30% de chance, reduziu demais. O Bragantino tem 25,2%, o Palmeiras 19,8%, o Grêmio 18,3%, o Galo 0,42% e a equipe do Atlético Paranaense 0,001% de chance de ser campeão brasileiro. Matemática, futebol, é uma situação que eu acho que não se mistura. Você tem o caso do Fluminense, 2009, ah, porque ele já tá rebaixado, 99% de chance de cair e o time vai lá, reage, não cai. O Flamengo, 2009, ah, porque o Flamengo não dá, o Palmeiras tá muito na frente, 6 pontos, 10 pontos, o Flamengo vai lá, passa o Palmeiras, é campeão. Então, futebol é um negócio complicado de você medir pela matemática. E aí, rapaz, é tão louco, apesar do campeonato brasileiro, é até complicado, será que é ruim, instável, digamos assim, vamos usar essa palavra, que o Flamengo faz, o campeonato brasileiro instável que o Flamengo faz. Apesar disso, se você for pegar o desempenho do Flamengo fora de casa, o Flamengo é a melhor campanha do campeonato brasileiro como visitante. São 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados, 25 gols sofridos e 28 pontos marcados. O Flamengo se confirmou como a melhor campanha como visitante. O Galo tinha um jogo a menos em relação ao Flamengo como visitante e impactou com o Corinthians ontem na Neuquímica Arena. O Galo tem 27 pontos como visitante e o Flamengo tem 28, né? E aí, será um problema? Acho que não, mas o Flamengo só sai duas vezes agora do Maracanã pra tentar ganhar pontos. A primeira é contra o América Mineiro, lá no estádio do Parque do Sabiá, não vai ser em Minas Gerais, e também contra o São Paulo, na última rodada do campeonato brasileiro no Morumbi. O São Paulo não disputa mais nada, vai ser a última rodada, o São Paulo não tem interesse nenhum no campeonato, deve botar em reserva, não sei, tá? Mas aí, pô, o Flamengo tem que ir lá em 2020, o Flamengo perdeu e acabou ganhando o título, né? E aí, todos os outros jogos do Flamengo, todos os outros 6 jogos do Flamengo, aliás, dos 6 jogos, todos os outros 4 jogos, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Cuiabá, todos esses jogos são no Maracanã, então é só a torcida lotar e é só o time corresponder, é o Flamengo no Maracanã. O Fluminense, pra mim, é o mais complicado desses 3 aqui, do Fluminense, do Bragantino, do Atlético e do Cuiabá. Pedrão, mas o Bragantino também tá interessado, mas o Fluminense, apesar de ser campeão, vai querer emperrar o Flamengo e tá fazendo o papel deles. É rival do Flamengo, ganhou a Libertadores, o último compromisso sério do Fluminense e do Brasileiro vai ser esse jogo contra o Flamengo. Então, amanhã, às 6h30, o Flamengo tem que entrar, meu amigo, com muita raça, com muita vontade. Vocês têm a chance, depois de uma temporada horrorosa do Flamengo, vice na Recopa, vice no Mundial, nem vice no Mundial, aliás, vice na Supercopa, vice carioca de forma vexatória, eliminado da Libertadores de forma vexatória, é tudo de forma vexatória, uma temporada horrível do Flamengo. Vocês têm a chance de serem campeões brasileiros. Vocês têm noção do negócio desse? Que vocês podem, sabe, ser uma temporada mais maluca da história do Flamengo? Quem sabe reeditar um Flamengo 2009 ainda mais difícil no contexto atual? Vocês terem ideia, o Flamengo atualmente é o quinto colocado, tem três pontos de vantagem pro Botafogo com o mesmo número de jogos. Só o que acontece? O próximo jogo do Botafogo, nesse momento, é contra o Bragantino, no dia 12, né, no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Nabi Abishedi, beleza? É provável que o Botafogo perca pro Bragantino. O resultado mais provável na casa do futebol é o futebol, pode... É o Bragantino vencer. Se o Bragantino vencer o Botafogo, o Bragantino se torna líder do campeonato, o Flamengo vencendo o Fluminense, o Flamengo vai a 59, o Bragantino 61 líder do campeonato, o Flamengo fica a 2 pontos do líder do campeonato, do novo líder do campeonato, Red Bull, Bragantino. E aí, depois, nós teremos o confronto entre Flamengo e Red Bull Bragantino, meus amigos. É claro, depois do Fluminense, o Flamengo... É, exatamente, depois o Flamengo vai ter o confronto contra o Bragantino. O Flamengo vencendo o Bragantino, dentro do Maracanã, o Flamengo se torna líder, líder do campeonato brasileiro. Vocês estão preparados, né? É só o Flamengo vencer dois jogos. É provável que o Bragantino vença o Botafogo na sua casa. Se o Flamengo vencer o Fluminense e vencer o Bragantino, é muito provável que o Flamengo se torne líder do campeonato brasileiro. Claro, tem o Palmeiras, tem o Grêmio, que também está na cola, mas o Flamengo tem um jogo a menos em relação a esses dois. O Flamengo empataria em pontos. Então, quem sabe o Flamengo dividiria a liderança com o Palmeiras e o Grêmio, caso vença esses dois jogos. Então, cara, é vencer dois jogos, gente. Dois jogos, Flamengo. São dois jogos no Maracanã, Flamengo. Faz a boa, Flamengo. É só isso que a gente pede pra vocês, tá? E aí, falando mais em campeonato brasileiro, a CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 35 e 36 do campeonato brasileiro. Sendo assim, o Flamengo conheceu as datas e os horários dos jogos contra a América Mineiro em Uberlândia e Atlético Mineiro no Maracanã. O Flamengo vai enfrentar a equipe do América Mineiro no dia 26 de novembro, num domingo, às seis e meia da tarde, lá em Uberlândia, rebaixado. O América Mineiro está rebaixado. Se o Flamengo entrar em campo sério, fora de casa, jogando firme, lutando pelo título, o Flamengo ganha esse jogo, gente. Por favor. Dia 29 de novembro, numa quarta-feira, às oito horas da noite, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. E aí é um jogo perigoso. O Atlético Mineiro, o rival do Flamengo, tá aí na batalha pela Libertadores, tem uma chance mesmo que mínima de título. Então, é decisão também. Cara, vocês têm noção que dá para o Flamengo ser campeão brasileiro? Pedrão, para de obar obo! Tite não quer saber de obar obo, eu sei! Mas não dá! A paixão é maior, gente! Dá para a gente ser campeão brasileiro! Não estou dizendo que vai ser, não estou dizendo que já é. Estou dizendo que dá! O Botafogo tomou outra virada, está ganhando de 3x1, tomou de 4x3. Tem noção do negócio desse, cara? Aí está aqui... E hoje é treino, hein? Hoje é treino, foco total, concentração total, é o Fluminense amanhã, 6h30 da tarde, Maracanã, jogo difícil, os caras estão com moral, campeões da Libertadores, jogaram aí já contra o Inter, empataram fora de casa. O Flamengo precisa ganhar esse jogo do Fluminense. Esse jogo contra o Fluminense é um jogo chave. O Flamengo ganha do Fluminense? Aí, meu amigo, não vai ser campeão de nada, mas vai dar uma engatada. Você tem noção disso? Mas vamos prosseguir no capoto, senão eu me empolgo muito aqui, tá? Vamos lá, galera! Diagnosticado com inflamação na coxa, Gabigol fará tratamento paralelo na data FIFA. O objetivo é para que o atleta não desfalque o Flamengo na reta final da temporada. O atacante programou com o Clube Carioca um tratamento recovery durante a pausa entre os dias 13 e 21 por conta da data FIFA. O trabalho de recovery será feito na casa do próprio atleta e começará após o Fla-Flu. Durante a coletiva, após a partida contra o Palmeiras, o doutor Márcio Tanuri explicou a situação do Gabriel. O Gabriel tem entesopatia, acho que é assim que se fala, uma lesão de sobrecarga nos adutores, já tínhamos diagnosticado, feito uma previsão de tratamento e coisa e tal, com a intervenção de medicina regenerativa, com o uso de orto-biológicos, enfim, controla a lesão. Ele comenta aí, né? E aí, quem trouxe a informação foi o Jornal Extra, que ele vai fazer o trabalho na casa dele, tem o equipamento naturalmente na casa. Ainda tem isso, que ainda tem a data FIFA, cara. O Flamengo só vai jogar, tem um jogo contra o Fluminense, ganha do Fluminense, e só vai jogar com o Bragantino depois da data FIFA. Tem mó tempão pro Flamengo, pô, pro Tite treinar, estudar a equipe do Bragantino, ver como é que os caras jogam. Cara, dá pra ser campeão, cara. Olha o que eu tô falando pra vocês. Eu achei que não dava mais, mas dá. Vamos lá. Pedro se tornou o quarto maior artilheiro do Flamengo em campeonatos brasileiros. Sobre o comando do técnico Tite, o Pedro agora soma 5 gols em 6 jogos. Só foi mudar o tempo, o cara mudou de fase na hora. Agora, somando 42 gols pelo Brasileirão, o Camisa Nova ultrapassa Bebeto e assume o quarto lugar. Em terceiro lugar vem Bruno Henrique com 44, o segundo Gabigol com 67, o primeiro Zico com 135, tá? E aí é só gols no Brasileiro, tá, gente? Não tá contando Libertadores, Carioca, outras com o Pedro Zico, tem mais de 500 aí. Vai frisar que 2023 é o ano que o Pedro mais marcou o Tentos como profissional. São 33 e 55 jogos. O atleta é o 19º maior artilheiro da história do clube, com 103 gols marcados, aponta o GE, cara, pra você ver, né? Nem é uma temporada tão boa do Pedro. Cara, é o que mais fez gol na temporada. Que loucura, né? Galera, é o seguinte. O futebol é algo tão fantástico, tão, assim, bizarro, imprevisível, como essa questão do campeonato brasileiro. Que, se eu fizesse essa pergunta pra vocês, eu acho que há um mês, três semanas atrás, vocês iam falar, Pedro, você tá ficando doido, coisa e tal. Muita gente ia até me ofender aí nos comentários. Só que o que acontece é o seguinte, meu parceiro. Quem joga contra o Fluminense? O Bruno Henrique ou o Cebolinha? Por quê? Porque o Bruno Henrique vai voltar. Quando o Bruno Henrique sai do time, que ele é suspenso por dois jogos, por conta do cartão amarelo e do cartão vermelho, né? Ele toma o amarelo, depois toma o vermelho, é suspenso da partida contra a equipe do Fortaleza e suspenso da partida contra esse último jogo do Flamengo, contra a equipe do Palmeiras, que o Flamengo venceu por 3x0. Cara, o Bruno Henrique, ele não tava numa fase muito boa. E aí entra o Cebolinha. E o Cebolinha foi bem já contra o Grêmio, quando ainda tinha o BH. Aí o Cebolinha vai bem de novo contra o Fortaleza. Tem participação decisiva. Aí o Flamengo, o Cebolinha vai bem de novo contra o Palmeiras. Deu assistência pro Derrascaeta. Então assim, volta o BH, fica o Cebolinha, você vê como é que é o futebol. Vamos ver o que o Tite vai arrumar aí. Flamengo compra mais de 40% de volante do elenco profissional, meu parceiro. Tá aí. O Flamengo, o Everton Araújo, o nome dele, na última quinta-feira, o Flamengo formalizou o acordo com o Volta Redonda e adquiriu 40% dos direitos econômicos dos jogadores de 20 anos. Para a compra de mais de 40% de Everton, o Flamengo pagou 1 milhão e 100 mil reais ao Volta Redonda. Dessa forma, o Flamengo agora detém 70% dos direitos econômicos da joia do meio campo. Enquanto isso, os outros 30% seguem nas mãos do Auri Negro Carioca. Quem trouxe a informação primeiramente foi o portal Flabase e também o portal Flazueiro. E aí, gente, vamos comentar aqui a situação da pré-temporada do Flamengo de 2024. O Flamengo que planeja enfrentar o Inter-Miami, time do Messi. Lá nessa pré-temporada, o Flamengo planeja ficar 10 dias em janeiro na pré-temporada nos Estados Unidos. Segundo informações do GE.globo, da Letícia Marques, o time de Messi, o Flamengo pretende enfrentar o time do Messi no Ben Rio Griffin Stadium. Estádio com capacidade para quase 90 mil torcedores, rapaz. Olha isso. o estádio é a casa do time de futebol americano universitário Florida Gators. Acho que é assim que se fala, da Universidade da Flórida. E tem capacidade para 88.548 torcedores. Sendo o maior estádio na Flórida. A negociação está avançada para que esse seja o local do jogo. Olha só que bacana, né? Flamengo jogando para tanta gente. Ih, lota, hein? Flamengo tem embaixada para caramba lá, consulados nos Estados Unidos e torcedores rubro-negros nos Estados Unidos, pessoal que vai viajar, pessoal que vai... Olha, rapaz, vai lotar, tá? E legal também, o Flamengo sabe sair um pouco daqui, vai lá, treina certinho, tecnicamente, fisicamente, taticamente, tudo, né? Vamos lá, galera. Flamengo planeja estrear nova camisa número 1 de 2024 nesse amistoso contra o Inter Miami, time do Messi, né? A camisa número 1, geralmente, é lançada no início do ano e o Flamengo planeja aí a estreia dessa camisa logo para esse primeiro jogo, esse jogo aí de pré-temporada, beleza? E aí vamos falar sobre Flamengo e Fluminense agora, não um jogo, tá? Mas sobre um acordo e uma nota que Flamengo e Fluminense soltaram, tá aí. Flamengo e Fluminense anunciam renovação da gestão do Maracanã até o final de 2024 e criticam o Vasco que desistiu de concorrer. Abre aspas. A conduta do Vasco demonstra que o seu discurso tinha por objetivo apenas tumultuar a permissão de uso concedida ao Flamengo e ao Fluminense de modo a coagir o Estado do Rio de Janeiro a adotar uma modelagem da concorrência voltada aos seus próprios interesses e não ao interesse do público. A postura do Vasco demonstra que não pretende um Maracanã de todos, mas sim um Maracanã de ninguém. Nota escrita por Flamengo e Fluminense, assinada por Flamengo e Fluminense, criticando o Vasco e anunciando esse acordo pela renovação do Maracanã. Beleza, meus amigos? E aí temos aqui o Eduardo Bandeira de Mello, possível candidato à presidência do Flamengo para 2024, falando sobre o futebol do Flamengo e ele fala o seguinte, o diretor de futebol do Flamengo vai ser um profissional, não vai ser nenhum nome da política do Flamengo, vamos ter que procurar um profissional de altíssimo nível, a nível internacional, ele não precisa necessariamente ser estrangeiro, mas alguém com padrão de excelência internacional à altura do Flamengo completou o Bandeira de Mello que assim, foi um cara marcante no Flamengo, ajudou a erguer as contas do Flamengo, mas no futebol, apesar de ser um time mais limitado, não foi tão bem, em 2018 já tinha um time bacana e não foi tão bem, não era esse time de hoje, mas não foi tão bem, mas enfim, ele pretende se candidatar a presidência, aqui não tem negócio a Bandeira, a Elandinha, não, só Flamengo, mas só para passar informação, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações negras.